Olá pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, eu trouxe um present preto e laranja pra vocês. Esse present vai dar uma valorizada nas cores pretas e laranja e vai ficar lindo em cenários mais urbanos. Eu testei e vai ficar muito legal, a minha inspiração é mesmo uma foto pra ser tirada em cidade, mas vocês podem usar e experimentar em outros cenários que eu tenho certeza que também vai ficar muito legal. Se vocês gostam de vídeo de present e querem que eu traga mais vídeos assim aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever, estamos tendo vídeo todos os dias aqui ao meio-dia e também deixa o seu like porque assim eu sei que vocês gostaram e posso trazer mais vídeos como esse pra vocês. Lembrando também que vocês podem deixar aqui nos comentários sugestões de presentes que vocês vêm e vocês querem igual, vocês podem deixar aqui pra eu estar trazendo pra vocês e sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.